Vocês gostam de vídeo sobre o oitavo dã da filosofia mundial? Porque se vocês gostam, o livro de hoje é sobre isso. Eu sempre me confundo, mas é... Vídeo de hoje é... E aí eu bato. Eu não posso fazer mais aquele... Tempo de Mágicos, Wolfram Eilenberger, A Grande Década da Filosofia, 1919 e 1929. É um livro sobre filosofia, mas não é um livro necessariamente de filosofia. O que eu vou fazer é tentar convencer vocês que esse livro é muito interessante para dois públicos distintos. Para quem tem interesse por filosofia em geral, quer dizer, muitas vezes as pessoas escrevem aqui comentários que livro que eu começo a ler filosofia, onde que eu começo a me introduzir nessa área. E eu acho que esse é um livro interessante para você ter uma noção sobre um determinado período da filosofia, do desenvolvimento filosófico. E para outras pessoas que aí sim têm já uma leitura prévia, conhecem de filosofia, que vocês já possivelmente leram alguns desses livros aqui e que vão achar algo muito interessante nesse percurso realizado, tá? O que acontece aqui? O Tempo de Mágicos fala de... Eu não sei muito se você consegue focar nas quatro carinhas. Fala sobre o Walter Benjamin, o Martin Heidegger, o Ernest Kassirra e o Ludwig Wittgenstein, ok? São quatro filósofos alemães, alemães, um deles é austríaco, né, que é o Wittgenstein, que é de Viena, da filosofia alemã do século XX, e quatro monstros, apesar de que muitos dos que amam, por exemplo, Wittgenstein, odeiam Heidegger, odeiam Kassirra, odeiam Benjamin, quem gosta do Benjamin ou Benjamin não necessariamente gosta do Kassirra ou do Wittgenstein, e assim sucessivamente. O que foi interessante é que ele trouxe esses quatro caras que estavam produzindo muito na primeira metade do século XX. Dois deles, que é o Wittgenstein e o Heidegger, são nomes importantíssimos para duas correntes da filosofia, que são conhecidas como a filosofia continental e a tradição ou filosofia analítica, continental sendo aquela que segue a fenomenologia e a filosofia desenvolvida na Alemanha e na França, portanto no continente europeu, e a filosofia analítica é aquela que é desenvolvida, sobretudo nos países na Inglaterra e depois nos Estados Unidos sob influência do círculo positivista de Viena e tudo mais. Que é a filosofia da linguagem, que é a filosofia da linguagem, que aparece fortemente com Wittgenstein e que depois se desenvolve com nomes como Karner, por exemplo, e uma série de outros filósofos que estão, que por vezes mudam para os Estados Unidos por causa da guerra e que aí tem um desenvolvimento próprio acontecendo lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. Esses quatro caras, eles, vamos dizer, três deles são novos ainda e estão desenvolvendo uma coisa bastante revolucionária. Então você tem o Heidegger como o professor um pouco misterioso, cativante, vindo da floresta negra e que fala uma linguagem própria e que vai chamar um monte de alunos ao redor dele, alunos que depois se tornam os principais filósofos pós-guerra. A gente pode falar aqui a Hannah Arnish, a gente pode falar aqui o Marcuse, a gente pode falar aqui o Hans Jonas, mas há uma série de filósofos que estão ali orbitando o Heidegger, como antes estiveram outros filósofos, dentre os quais o próprio Heidegger, orbitando o Rússia. E aí você tem do outro lado um cara que é o Wittgenstein, que é um cara vindo da quinta, eu acho, maior fortuna da Europa, a família Wittgenstein, de Viena, que se muda, vai lá para Cambridge, na Inglaterra, vira uma espécie de pupilo estranho do Bertrand Russell, que é um grande filósofo, tinha escrito junto com o Whitehead, o princípio e a matemática, então que é um filósofo da ciência, um filósofo da lógica. Então você tem esses dois grandes polos aqui que se tornam importantíssimos para a filosofia, sobretudo pós-guerra na Europa, vamos dizer, no mundo inteiro. Aí você tem um cara correndo por fora, que é o Benjamin, que é o Walter Benjamin, escrevendo coisas que não necessariamente vão ser aceitas, escrevendo teses que não enquadram, que não são aceitas pelas universidades, não conseguindo emprego, pedindo empréstimo para todo mundo, tendo problema com o pai, meio que tendo triângulos ou quadriláteros amorosos ali, e finalmente tendo uma morte trágica, como a gente sabe, se matando na fronteira entre a França e a Espanha. E você tem o Ernst Cacirra, que é um filósofo acadêmico típico, tradicional, uma espécie, uma espécie não, de fato, um neocantiano, um pouco mais velho do que esses outros três, então esses três são os jovens e explosivos, o Heidegger faz a própria linha, o Wittgenstein faz a própria linha, e o Benjamin, num certo sentido, faz ou participa da linha que vai dar a escola de Frankfurt. Aqui a gente tem as três principais linhas da filosofia ocidental, e você tem o Ernst Cacirra, um neocantiano, trabalhando com questões de símbolo, de simbolismo, de conceito, e muito voltado à noção humanista, universal, ocidental, antropocêntrica, que caracterizava a filosofia lá do tempo do Kant, e todo o século XIX passava por nomes como, por exemplo, o Goethe, o Hegel, e chegava até o século XX, onde está esse cara aí, o Ernst Cacirra. Agora, o que faz muito interessante aqui o Wolfgang Eilenberg, é que ele separa entre 1919 e 1929, ele coloca 10 anos aqui, 1919 acaba a Primeira Guerra Mundial, em 1929 a gente tem a quebra do... acho que é de Wall Street, como que chama? É, 29 é a quebra de Wall Street. A Grande Depressão. A Grande Depressão, começo da Grande Depressão, que vai ter um impacto gigantesco sobre a Alemanha, e sobre a República de Weimar, que tinha sido instituída após a guerra, e que vai ter impacto na ascensão do Partido Nacional Socialista do Hitler, do próprio Hitler, e afetar a vida desses, pelo menos de três deles mais visivelmente. 1919 e 1929, você também vê, e isso é interessante, o percurso desses quatro pensadores na formação do pensamento deles, então você encontra os quatro mais ou menos trabalhando ou retrabalhando as obras deles, as obras principais, e desenvolvendo em relação a um contexto, tanto pessoal, particular, quanto social, essa filosofia. O que é muito interessante é que cada capítulo ele começa com um cara, com um deles, e ele vai indo para outro, ó, enquanto o Cacirra estava fazendo isso, o Benjamin estava fazendo isso, o Wittgenstein estava fazendo tal e tal, e nisso você consegue ver um certo desenvolvimento, o que torna a coisa muito, muito fluida, muito dinâmica, muito gostosa de ler. É um livro de umas 400 páginas, e no entanto, eu, pelo menos, li muito rápido, assim, porque tem esse caráter, não vou dizer didático, mas narrativo mesmo, assim, que é interessante. Uma outra coisa é, e aí para quem tem um interesse, para quem já leu, para quem tem interesse, não é só estar se introduzindo à filosofia, mas já tem alguma leitura, quando ele fala desses filósofos, e quando ele fala, sobretudo, dos textos, então, do Wittgenstein ele comenta o Tractatus, o Tractatus Lógico-Filosóficos, do Heidegger ele comenta vários textos, mas ele vai chegar, como a gente sabe, ao Ser e Tempo, que é de 27, isso é muito importante que ele chegue lá, que é a principal obra do Heidegger. Ao Benjamin ele vai chegar a uma série de obras, ele vai passar pelo trágico, o drama barroco, ele vai passar sobre o texto do Benjamin, sobre o Goethe e as afinidades elitivas do Goethe, ele vai passar sobre o Kassir, ele vai mencionar a questão das formas simbólicas. Quando ele trata todos esses livros, e todos esses textos, e os conceitos filosóficos, ele o faz de uma maneira muito, muito precisa. Quer dizer, ele não está popularizando a filosofia, ele não está simplificando a filosofia. Há, inclusive, trechos, que para quem não tem o conhecimento prévio dessa discussão, que podem parecer um pouco áridos, porque ele vai e cita, olha, na proposição tal do Tractatus, no texto tal do Heidegger, em tal prefácio, introdução do Benjamin, ele está falando isso, 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 e ele faz uma análise hermenêutica interpretativa, que não deve nada em termos de precisão filosófica. Isso tudo feito em meio a dizer para a gente, em meio a contar para a gente, olha, o Benjamin estava escrevendo isso quando ele foi para Capri e conheceu lá o que seria uma espécie de amante dele, uma mulher que já era casada, o próprio Benjamin era casado. Fala a mesma coisa do Heidegger, de que a mulher do Heidegger teve um caso extraconjugal que teve, por consequência, um filho do Heidegger, que o Heidegger escreve uma carta, ele menciona essa carta, dizendo, não, isso tudo é muito burguês, não importa, o que importa é o nosso amor, é o nosso relacionamento. Fala da relação extraconjugal do próprio Heidegger com a Hannah Arendt, fala do comportamento, por exemplo, e de uma certa identificação de um traço antissemitista contra a mulher do Cassira e contra o próprio Cassira, fala da relação do Cassira com o Warburg e com a Biblioteca Warburg, que é uma coisa importantíssima na cultura alemã da primeira metade do século XX, hoje está em Londres, o Instituto Warburg, e que formou uma série de pensadores, e continua a formar, na verdade, uma série de pensadores, e fala sobre as peculiaridades, para dizer no mínimo, do Wittgenstein, esse cara rico, genial, e que, mais ou menos nesse período, já tinha concluído a obra dele, o Tratatus, escrita na Primeira Guerra Mundial, e que, então, tem o processo de ter ela publicada, e de revisar a própria obra, de revisitar os próprios pensamentos, e, ao mesmo tempo, de estar, sei lá, como professor de uma escolinha de formação no meio da montanha da Áustria, lidando com crianças camponesas e tudo mais. O que é interessante nisso tudo é ver o fato de que, sobretudo para três desses filósofos, como eu disse, ele tenta mostrar que isso também é uma questão no Cassira, que é uma coisa mais problemática da gente vislumbrar, ainda que aceitável, mas que para o Benjamin, para o Heidegger, para o Wittgenstein, a proximidade da filosofia com a vida, e com a experiência, com a existência, é muito importante, com a ética, é muito importante. E, ao fazer esse percurso de 1919 a 1929, ele acaba demonstrando como as filosofias que consideram questões de vida, de existência, subjetividade, vamos colocar isso aqui muito entre aspas, e de idiosincrasias, como elas penetram também na filosofia deles, e como não estão distantes, como elas estão, sempre há um desenvolvimento muito equivalente entre o espaço temporal, o espaço geográfico e a produção filosófica. Eu acho isso muito interessante porque, por vezes, a gente vai ler, por exemplo, conceitos como o ser para a morte, Seinzum Todt, do Heidegger, ou o detalhe da linguagem, o Yuri mencionou, a filosofia da linguagem, de que o detalhe é mostrar, o que significa esse mostrar a linguagem que o Tractatus está falando, o Wittgenstein está falando no Tractatus. e quando você percebe a seriedade que o Wittgenstein trata certas questões éticas, as cartas que ele troca, aonde ele se encontra, a preocupação que ele tem em se fazer ouvir, em se fazer entender, em se fazer comunicar, e, no entanto, não ser capaz de fazê-lo, como isso tudo passa por aquela própria noção de vida, de existência que está na margem, que está margeando e sendo, ao mesmo tempo, o epicentro de todos esses filósofos. Nesse sentido, é muito interessante a gente ver, em 1919 acaba a guerra, em 1929 a gente tem o crash da Bolsa. Nesses dez anos, esses caras produzem muito em reflexo a Primeira Guerra Mundial e já, de uma certa maneira, antecipando coisas que vão aparecer na Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra. Então, é muito interessante a gente poder perceber isso enquanto movimento, ter um outsider, que poderia ser um outsider, que é esse cara extremamente acadêmico, extremamente burgueso, extremamente sério, que é o Cassirra. E aí, o livro começa e termina com a conferência de Davos, que é uma conferência onde está o Hiver e o Cassirra, frente a frente, debatendo e é onde você vê a força da nova filosofia, que seria a do Heidegger, uma filosofia explosiva que atrairia muita atenção, e a filosofia clássica do Cassirra. E aí mostra os detalhes, inclusive, o Cassirra está meio doente, ele está meio gripado, ele mal saiu do quarto, enquanto o Heidegger está esquiando com as pessoas nas montanhas, ele é selvagem, ele é a própria potência de vida, e o Cassirra é esse senhor um pouco mais velho, doente, gripado, alterado pela mudança, por ter ido às montanhas e tudo mais. Era reitor da universidade. Era reitor da universidade, como depois logo o Heidegger vai ser reitor também e vai fazer aqueles programinhas nazistas que a gente sabe. E você vê isso, você vê a luta, por exemplo, do Heidegger por ter uma posição como professor. Você vê o Cassirra sendo disputado entre Frankfurt e Hamburg para ver qual que a universidade vai comprar o passe dele. É quase como se ele fosse uma espécie de jogador da NBA ou NFL que diz eu vou levar o meu talento para esse lugar quando o cara é passe livre. É interessante isso, você vê isso na época. E ao mesmo tempo, o Benjamin meio puto com o Heidegger, quer dizer, vendo que o Heidegger está conseguindo os empregos antes que ele se movimentando para ir lá conseguir também falar com o Cassirra para ter um emprego aí indo para perto pensando não, eu tenho que falar com o Jaspers que é um outro grande nome dessa época que aparece muitas vezes aqui em relação a vários desses pensadores e falando eu tenho que falar com o Jaspers ele não vai ele não consegue ele pega empréstimo fica devendo e tal você vê todo esse cenário sem perder de novo sem perder a precisão filosófica quando ele trata da precisão filosófica ele não está o tempo todo falando de filosofia ele muitas vezes está falando sim de questões pontuais da vida desses caras quer dizer com quem eles saíam com como eles se eram monogâmicos ou poligâmicos se eram burgueses ou mais vinculados a sei lá um povo do campo ou um completo cidadino urbano como é o caso do Benjamin ou um cara extremamente rico como é o caso do Wittgenstein ele faz tudo isso ele sabe dosar muito bem quando ele está falando da pessoa e quando ele está falando da filosofia em nenhum momento ele faz e eu acho que esse é um dos grandes trunfos do livro ele não faz um biografismo ele não faz um psicologismo ele não faz parecer com que o Heidegger ter sido traído ou o Benjamin se apaixonar por uma mulher e ao mesmo tempo a esposa dele ter um caso aberto publicamente aberto com outro cara eles não fazem o Wolfgang Eilenberg não faz parecer como se isso afetasse diretamente numa razão determinista a filosofia desses caras ele mostra não veja isso tem um contexto isso tem uma importância e no entanto a filosofia deles acontece dessa e dessa e dessa maneira por vezes ela toca esse contexto por vezes a filosofia tem influência por parte desse contexto social cultural pessoal por vezes não por vezes ela está respondendo a questões eminentemente filosóficas e pertencentes à tradição filosófica o que é mais interessante nesse caso então o grande pecado o grande problema que ele poderia incorrer aqui ele não incorre o que é genial o que é fantástico e torna a coisa toda muito palatável é importante dizer eu acho que me pegou bastante é de que dos quatro eu falei o Cacirre parece o outsider porque é um pouco mais velho porque já é estabelecido porque é um professor já reconhecido que vai virar reitor que tem esse estilo de vida mais burguês mas também há que se reconhecer que da produção dos quatro três estão acontecendo a produção justamente entre 19 e 29 que é o Benjamin que é o Heidegger e o Cacirre que está escrevendo a obra dele ali nesse período e o Wittgenstein escreve o Tractatus e as investigações depois antes e depois desse período de dez anos então o que a gente tem do Wittgenstein aqui é os reflexos do Tractatus e há o salto para o que vai ser depois as investigações e os cursos que ele dá em Cambridge e tudo mais então isso também é um detalhe em termos de produção filosófica o Wittgenstein é o cara que está um pouco apartado em termos gerais cara excelente leitura excelente escolha de publicação gostei muito aqui no final tem o Safransky que é um importante biógrafo e comentador lá da Alemanha o Hans Ulrich Gumbrecht que é um professor sabe português ele inclusive eu traquei e-mail com ele e mora acho que está em Stanford foi professor em Stanford de literatura e de filosofia é um cara muito interessante tem obras publicadas no Brasil eles elogiando o livro quer dizer é um livro de fato interessante de novo para quem está se introduzindo na filosofia já teve gente que me escreveu isso o que eu leio da filosofia do século XX para entender aquele período onde está o Thomas Mann onde está o Musil onde está o Kafka vocês querem entender mais ou menos o que está rolando esse aqui é um livro interessante para fazer isso para quem já gosta já tem conhecimento já está ali mesmo sei lá o cara está mestrado doutorado grande sabedoria grandes títulos faz uma baita diferença no mercado de trabalho vida e meu desemprego para o cara que quer saber isso daí também quer dizer que está nesse nível também vale a pena assim porque eu acho interessante não sei não é uma curiosidade mórbida de você saber da vida privada os caras não importam tanto mas de compreender esse âmbito contextual eu acho que isso é interessante e é isso eu acho que é legal você ver o grande ídolo Heidegger que acaba fazendo escolas onde eu estudei tinha uma escola muito peculiar de Heideggerianos que é uma igreja é uma igreja é uma igreja e tem igrejas de Wittgensteinianos igrejas de tudo de Nietzscheanos e é interessante de você ver algo tão comezinho quanto o cara ele precisa do emprego ele precisa comer ele está falando olha está uma crise econômica e eu preciso falando que a mulher acho que a grana agora vai dar para a comida até porque talvez seja uma coisa que não passe na cabeça de grandes doutos e sábios concursados que é aquele teu aluno de pós-doutorado doutorado não é precisa comer e há um abismo gigantesco entre essa idolatria e a realidade concreta e você não precisa ser marxista ou anarquista para isso basta olhar um pouquinho para o lado pouco nem é muito e isso não acontece nos departamentos de filosofia em geral nos departamentos de humanística de ciências humanas eu acredito que também muito pouco e aí esse livro mais uma vez é interessante para isso você vê lá o Benjamin depois o cara vai meter uma bala na cabeça porque ele estava sendo perseguido pelo nazismo é mas se ele tivesse tido um mínimo de oportunidade talvez ele não tivesse que meter uma bala na cabeça e você vê o Heidegger virando um nazista e virando um reitor e você essa coisa toda está lá está no contexto e não está a parte da filosofia deles então é isso Benjamin ou o Wittgenstein é mais maluco? cara Benjamin ou o Wittgenstein é mais maluco? o Yuri perguntou cara difícil aqui após ter porque o Wittgenstein é um maluco até ele fala uma hora fala assim o Wittgenstein é como se ele tivesse sido identificado como tendo autismo quando criança e tal porque ele tem as idiosincrasias eles são de fato até engraçadas eu li a biografia do Wittgenstein que é o The Dirty of Genius o dever do gênio e o Wittgenstein era cheio de problema com a sexualidade dele porque ele era tinha relacionamentos homossexuais e no entanto sentia uma certa culpa e tal e no entanto o Benjamin passando calote em geral tem um relacionamento extra-conjugal ele a mulher dele todo mundo sabe então fumando hachiche entendendo de prostitutas aqueles monstros com matérias que só eles que só é então assim de longe ele e o Wittgenstein são os mais interessantes enquanto pessoas assim surpreende o fato que o Heidegger tenha aceitado a traição e o Hermann Heidegger que é o filho dele é de fato de outro cara e ele está ok e diz não, isso é só um relacionamento burguês é uma coisa surpreendente mas enfim são criaturas como nós mas com oitavo dan com um certo oitavo dan em filosofia e que a gente não chega lá tão fácil então é isso fica aqui a recomendação de novo não se assustem 400 páginas mas são bem fáceis de ler como é inscrevam-se no canal apertem um botão lá que dá esse símbolo qual que é qual que é o dinheiro onde eles tem que mandar no Catarse 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 para o Murilo para ele continuar bonito beleza do Murilo tem que ser elogiada então cá está muito bonito comentem aí o que vocês acham e é isso até a próxima um é isso que você achamos é isso é é isso que eu acho é isso que você achate é isso é isso é isso M-I-A-M-I